Leandro Guerreiro fica na cobertura, já foi fintado o Naldo. Rivaldo de primeira pro Marlos, na grande área, saiu o Fábio, olha a bola, Dagoberto! GOOOOOOOL! Vamos São Paulo! É dele! É de Dagoberto! 20 minutos no primeiro tempo, São Paulo 1, Cruzeiro 0! 1, Lansky começou com o Marlos, o toque de primeira do Rivaldo! O Fábio saiu no desespero e o Dagoberto ficou livre! Olha só o Marlos, iniciando a jogada, que toque do Rivaldo, que assistência! E o Marlos de cabeça erguida, e aí o gol ficou escancarado à frente do Dagoberto e o São Paulo abre o placar! Na verdade, a jogada toda começou no tal passe longo do Rivaldo, né? Que a gente estava dizendo que ele precisava fazer, e foi exatamente o que ele fez! Ele pegou a bola no meio de canto e enfiou para o Marlos, que se deslocou para o lado esquerdo muito bem, achou o espaço, a defesa do Cruzeiro demorou um pouquinho para se montar ali no meio da área, e aí o passe veio, e o Dagoberto reencontrando o gol, aparecendo o oportunismo dentro da área, o Fábio ainda saiu, não conseguiu fazer nada! Um belo gol, uma bela jogada, que começou com o passe de qualidade do Rivaldo! Olha o Rivaldo, escapou livre, tocou! E bateu lá no Espírito ao segundo! No São Paulo! É ele! E de Carlos, com um minuto no começo do segundo tempo! O detalhe é que o Rivaldo saiu da marcação do Rivaldo, né? O Rivaldo está tentando fazer essa marcação com muita eficiência, conseguiu durante grande parte do primeiro tempo, e aí, ele conseguiu sair, imprimir velocidade e o passe certeiro, uma jogada muito rápida do São Paulo. São Paulo 2x0 no Cruzeiro, aqui vem o Ortigosa, levantou para Aracense, é boa! Gol do Cruzeiro! É dele, é de Wallison, desconta os 25 minutos, numa arrancada pela direita, o passe do Montijo, ótima assistência! E o Ortigosa, né? Primeira bola dele, olha o cruzamento, preciso! Atravessando a frente do Montijo, e do outro lado o Wallison aproveitou! O Cruzeiro diminui, 2x para o Cruzeiro, e a mudança do Joel Santana funcionou na primeira participação do Ortigosa.